Então Lutero diz assim, Nesse discurso final, que muitos dizem ser o discurso que fez nascer a modernidade, Lutero trouxe dois aspectos importantes sobre a autoridade. O primeiro, a não ser que eu seja convencido, em primeiro lugar, pelas escrituras. Não é pelo Papa, não é pela autoridade de um concílio, mas é pela escritura. Em segundo lugar, e esse é o ponto que muitos usam para determinar o início daquilo que se chama modernidade, não só as escrituras, mas por raciocínio claro. O que significa um raciocínio claro? Aqui é uma das alfinetadas mais, eu diria assim, refinadas que Lutero deu, eu acho que em todo o seu trajeto da reforma protestante. Ele aqui estava criticando todos aqueles que eram teólogos da igreja e que eram reconhecidos como sutis, como argumentos extremamente nuançados, cheios de complexidade, cheios de nuances, difíceis de se aprender, difíceis de se compreender, com inúmeras sutilezas, inúmeras definições, inúmeras distinções. Coisas assim que colocavam o pensamento de uma maneira bastante complexa. Tudo era explicado de uma maneira bastante complexa. Tudo era explicado de uma maneira muito minuciosa. E ele, diante dessa crítica aberta, frontal, melhor dizendo, a escolástica, ele diz, a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pelo raciocínio claro. Não mais as sutilezas da escolástica, com a sua maneira complicada de explicar a doutrina, não mais um jeito difícil de falar, não mais uma maneira complicada de falar, mas uma maneira clara de entender e que as pessoas, pelo raciocínio, pela mente e pelas escrituras, elas possam ser convencidas. Sabe o que Lutero fez? Ali ele estava dizendo para toda a igreja, mas para o mundo todo, confiem na Sagrada Escritura e não permitam que ninguém mais pensem por vocês. Que ninguém mais pense em seu lugar. Que ninguém mais raciocine em seu lugar. Que ninguém mais use o pensamento em seu lugar. Que você pense. Que você chegue às conclusões. E que você reconheça que a maior e mais importante autoridade, sobretudo nessa vida, não vem de homem algum, não vem de Papa, não vem de concílio. A autoridade vem das Escrituras Sagradas. Essa talvez é a maior lição que a gente pode aprender com Lutero nesta cidade. A autoridade vem das Escrituras Sagradas. A autoridade vem da poets. Obrigado.